E aí gente, tudo certo? Seguinte, vamos para uma aula de sociologia hoje sobre um dos maiores intérpretes, um dos grandes autores da história da sociologia brasileira que é o Sérgio Buarque de Holanda Provavelmente você já conhece esse sobrenome lá do Chico Buarque, que é o filho dele e hoje a gente vai conversar sobre uma das suas maiores obras, com certeza a maior obra de Sérgio Buarque de Holanda, que é Raízes do Brasil publicado lá em 36 e a gente vai tratar da obra como um todo mas de um conceito em específico dessa obra que é o conceito de homem cordial Em Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque tenta exatamente entender como funciona a sociedade brasileira esse conceito que ele lança de homem cordial de como se constitui a forma de pensamento do brasileiro, a sua organização social é muito pautada, é colocada no capítulo 5 do Raízes do Brasil é sobre isso que a gente vai focar hoje, é sobre isso que a gente vai comentar exatamente em torno desse conceito mas ele já vem construindo, desde a chegada dos portugueses como que a sociedade brasileira colhe muito do que é a organização social que os portugueses trazem para cá então, essas relações todas são construídas pelo Sérgio Buarque de Holanda e é mais ou menos assim que se constitui, portanto, quais são as raízes do Brasil percebe o que ele quer dizer com isso? O termo de raízes demonstra exatamente que a origem do Brasil ela não é uma origem ordenada, sistemática, porque as raízes, se tu olhar na terra ela exatamente não tem uma forma exata e tudo mais portanto, raízes do Brasil quer dizer exatamente isso quais são as origens do povo brasileiro? como que se entende a formação, as mentalidades aqui no Brasil? e esse conceito que a gente vai trabalhar hoje, que é o conceito de homem cordial, portanto, é fundamental para isso ou seja, gente, primeiro, antes de entrar nessa discussão entender quais são as posições desse homem cordial quais são as suas características, as diferentes interpretações que se construiu sobre esse conceito ao longo da história é claro, o Raízes do Brasil teve a sua primeira edição em 33, Sérgio Buarque faz parte daquela geração de 30 junto com Gilberto Freire e Caio Prado Júnior nomes importantes também da sociologia brasileira que logo logo a gente vai conversar sobre eles portanto, foi publicado pela primeira vez e teve uma série de outras edições exatamente reformulando alguns conceitos que foram colocados na primeira até dando novas interpretações mostrando algumas leituras erradas que foram feitas por diversas pessoas ao longo da obra do Raízes do Brasil principalmente sobre esse conceito que é o que a gente vai conversar especificamente hoje que é o conceito de homem cordial encontrado na obra de Sérgio Buarque de Holanda muita gente ao longo da história, inclusive até hoje você tem que tomar muito cuidado com isso confunde essa cordialidade, essa ideia de homem cordial pensando num brasileiro bondoso, generoso, receptivo que é algo que se constrói, uma mitologia, digamos assim que se construiu em torno do brasileiro e muita gente associa essa ideia de brasileiro ao conceito de homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda mas toma muito cuidado com o item quando Sérgio Buarque trata de um homem cordial ele está dizendo exatamente de um ser humano que é ligado à cordialidade, mas com sentido de cordis o que é esse cordis? cordis significa a ideia de coração vem do latim e é exatamente a raiz da palavra que dá origem ao conceito de coração aquilo que está ligado às emoções portanto o homem cordial não necessariamente é bondoso, generoso, receptivo ele é muito mais um ser humano ligado ao coração ligado ao cordis, por isso que é um ser humano completamente dotado de emoção a emoção muitas vezes que rege exatamente esse brasileiro que é o homem cordial e a emoção é uma forma de oposição ao pensamento racional portanto se a gente pensar nesse homem cordial que parte a partir dessa ideia de cordis, de coração que age pelo coração e não pela parte racional portanto com uma oposição a essa ideia de emoção ou seja, o que é dotado? o homem brasileiro, esse homem cordial esse ser humano brasileiro pautado pelo conceito de homem cordial de Sérgio, de Sérgio Borto e de Holanda que é bastante trabalhado lá no capítulo 5 de Raízes do Brasil e é claro, não é só no capítulo 5 que ele constrói esse conceito é um capítulo exatamente dedicado a gente vai ver como ele trabalha o conceito de homem cordial exatamente nesse capítulo hoje mas saiba que é um conceito que já é trabalhado em itens anteriores como a gente comentou desde a chegada dos portugueses como os portugueses organizam as cidades na América Portuguesa diferente da América Espanhola percebe que essa racionalidade esse racionalismo que os portugueses e os brasileiros portanto, a partir desse homem cordial não são dotados de uma racionalidade nos seus meios públicos vem exatamente de um conceito a partir das emoções como essas emoções como essas relações afetivas são colocadas na sociedade brasileira principalmente nos meios de discussão pública e no meio do Estado é exatamente isso que a gente vai entender agora portanto, esse conceito de homem cordial é fundamental para o entendimento da sociedade brasileira e o que a gente vai fazer agora é exatamente em torno desse capítulo 5 de Raízes do Brasil compreender como que Sérgio Buarque de Holanda foi pontuando os principais itens que compõem esse homem cordial e o seu conceito fundamental como uma entrada nessa ideia de cordialidade do brasileiro é um ser humano que ele entende o Estado ele entende a propriedade estatal como uma extensão da sua família ele não consegue fazer uma diferenciação entre o Estado e a família portanto, o primeiro conceito a primeira ideia importante desse homem cordial é aquele que entende o Estado como uma simples extensão da relação da da família portanto, o que o Sérgio Buarque de Holanda quer dizer com isso? que fundamentalmente família e Estado família e cidade são dois itens completamente desvinculados inclusive as civilizações os Estados as grandes cidades surgiram a partir da destituição de núcleos familiares por exemplo dos nomos dos gênios gregos exatamente família e Estado estão em oposição e o brasileiro esse homem cordial ele não consegue compreender isso ele imagina que o Estado é só uma extensão dos núcleos familiares por isso que esse homem cordial ele trata o Estado com esses laços de afetividade não com um grau de racionalidade necessário por exemplo naquele conceito de Estado burocrático de Max Weber Sérgio Buarque de Holanda ele foi como jornalista morado na Alemanha entre o final dos anos 20 e os anos 30 ele entrou muito em contato com a sociologia com a organização sociológica com os conceitos de Max Weber vai ser o primeiro brasileiro a citar Max Weber em sua obra por isso que é importantíssimo perceber que para o brasileiro ele entende o Estado exatamente como uma extensão do processo familiar ele até cita nesse momento exato no iniciozinho do capítulo 5 do homem cordial de raiz do Brasil ele cita uma passagem de Sófocles que mostra exatamente essa disputa entre Estado e família que são conceitos que eles devem ser divergentes eles são núcleos diferentes mas que o brasileiro coloca o Estado como uma extensão da sua família portanto e existe um motivo para isso existir para isso acontecer existe um motivo bem claro para que o brasileiro entende o Estado como uma continuação digamos assim como uma extensão da sua família e qual que é a ideia exatamente a forma de educação que os brasileiros tem nessa família rural patriarcal que é clássica da sociedade brasileira portanto a grande motivação dessa ideia do brasileiro de imaginar o Estado como uma continuação da família se dá exatamente pelo conceito pedagógico que se tem no Brasil de pensar uma educação voltada ao ambiente doméstico portanto o que Sérgio Buarque de Holanda quer nos dizer aqui que a educação brasileira dessa família patriarcal rural dessa unidade familiar é exatamente uma educação para suas crianças voltada a uma construção voltada ao meio doméstico as famílias não preparam as crianças para o mundo em si preparam para ser obedientes ser respeitosas as famílias patriarcais escolhem a roupa que a criança vai vestir como que ela vai brincar a hora que ela vai dormir não dá nada nenhum item de liberdade para as decisões dessa criança portanto ela não constrói o seu lado racional não constrói a sua independência e é exatamente isso que faz com que essa criança criada nesse núcleo familiar dessa unidade familiar principalmente rural patriarcal não consiga diferenciar o que é estado do que é a família como ela é criada única e exclusivamente para o núcleo familiar como essa criança é criada exatamente para um bem doméstico para ser muito obediente subserviente a sua família ela não entende o conceito de que o mundo é muito maior do que aquilo por exemplo ele diz que aqueles jovens que vão que já existiam na época cursos de direito em São Paulo ou Linda que vão estudar que saem dos núcleos familiares vão para a cidade são esses jovens que vão ter muito mais força por exemplo no meio público vão ser muito mais bastante dotados de racionalidade nessas questões públicas todas por isso que essa ideia de uma pedagogia colocada para essas famílias rurais patriarcais do Brasil é bastante importante e exatamente essa combinação desses dois itens daquele homem cordial que não consegue desvincular a família do estado que imagina que a família é uma extensão que o estado se dá como uma extensão da família exatamente por conta da sua criação dessa criação voltada ao ambiente doméstico de obediência é aquele que cria portanto é esse homem cordial que cria portanto um conceito de estado patrimonialista entende que o estado é propriamente patrimônio como uma unidade familiar isso vai contra exatamente aquele conceito que a gente já tinha comentado de estado burocrático impessoal de Max Weber por isso que um outro ponto que Sérgio Buarque de Holanda nos dá é exatamente esse conceito de patrimonialismo da sociedade brasileira o que quer dizer esse patrimonialismo é aquele homem cordial que não consegue separar por exemplo o meio público do meio privado ele não consegue separar o que é a sua vida privada o que é a sua família portanto do seu meio público que é o estado então é esse homem cordial dentro do conceito de patrimonialismo que não existe não consegue perceber portanto não há a separação entre o que é público e o que é privado exatamente esse homem cordial portanto que vai tratar as relações de estado com muita pessoalidade com muito afeto com muita emoção que não vai colocar nos cargos aqueles mais especializados mas sim aqueles que são mais próximos a batidinha nas costas um jogo de favores uma troca de favores e pensa bem isso tudo esse patrimonialismo principalmente do estado ainda assim é bastante presente é claro Sérgio Buarque de Holanda tratou sobre isso em 36 mas percebe como a nossa organização de estado ela é muito vinculada de meio público e privado até organização de empresas organização de meios sociais são muito dotados dessa questão de patrimonialismo portanto esses são os primeiros conceitos fundamentais que Sérgio Buarque de Holanda constrói essa organização de um estado entendido como uma extensão da família a partir da sua criação a partir dessa criação patriarcal dentro de uma restrição bastante grande de uma pedagogia familiar voltada para o meio doméstico onde seres humanos esse homem cordial portanto não consegue separar o que é meio público do meio privado isso faz exatamente essa cordialidade esse verniz digamos de bondade de relações sociais que o brasileiro cria a partir desse conceito de homem cordial isso faz com que ele não consiga por exemplo se desvincular dos meios sociais como ele constrói essas relações de afetividade essas relações pessoais muito próximas principalmente nos meios públicos faz como que o homem cordial ele não consiga se manter no indivíduo porque pensa bem essa cordialidade ela é só construída ela é só presente quando se coloca no meio público o homem cordial ele sozinho olhando no espelho não consegue exercer essa cordialidade portanto é necessário para o homem cordial que ele viva num círculo que ele viva num meio público portanto que ele se coloque num meio social ou seja é aí que a cordialidade ela se sobrepõe sobre o indivíduo é aí que essa cordialidade ela se coloca sobre o indivíduo uma vez que o homem cordial ele está sozinho ele não consegue expor porque ele vai estar sozinho essa cordialidade esse verniz essa capa que se constrói em torno do brasileiro por isso que é necessário a gente pensar que essa cordialidade essa ação afetiva bondosa do brasileiro é exatamente o que cobre o indivíduo é aí que ele se coloca para o meio social negando o seu indivíduo negando as suas questões pessoais e colocando essa cordialidade aflorando essa cordialidade no meio social por isso que é necessário a gente pensar que a cordialidade esse conceito todo emocional que a gente já trabalhou essa cordialidade é aquilo que cobre o indivíduo no seu meio social no seu meio de convívio é aí que está é aí que se coloca portanto a necessidade do brasileiro a necessidade que o brasileiro tem de convívio no meio social como o indivíduo ele não consegue se aceitar ele não consegue se aceitar sozinho ele precisa dessa cordialidade para se reafirmar essa cordialidade só é colocada no meio social como eu falei na frente do espelho ninguém é cordial consigo mesmo essa cordialidade se dá no meio social por isso que essa necessidade 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 de do brasileiro do homem cordial se colocar no no meio social exatamente aqui nesse ponto e é importantíssimo a gente pensar nessa questão principalmente no momento que a gente está vivendo que Sérgio Buarque de Landa vai fazer uma citação de Nietzsche como a gente comentou ele vive na Alemanha um certo tempo ele entra em contato com vários autores importantes como Max Weber, Nietzsche e outros alemães e ele vai citar um trechinho da obra de Nietzsche que diz o seguinte que o mal que se tem que o mau amor que se tem sobre nós mesmos sobre esses seres humanos é isso que faz com que o isolamento se torne um cativeiro olha só as palavras de Nietzsche esse mau amor que a cordialidade nos dá é claro que Nietzsche não tratava do homem cordial mas Sérgio Buarque de Landa vai usar esse trecho exatamente para dizer que essa cordialidade é colocada sobre o indivíduo cobra o indivíduo por quê? porque individualmente sozinho ele precisa que ele precisa que exista um meio social para que ele coloque essa cordialidade em prática porque o isolamento quando o indivíduo quando o homem cordial está sozinho esse isolamento se torna um cativeiro porque ele se prende e não consegue exercer digamos assim essa cordialidade não consegue exercer esse verniz é exatamente importante a gente pensar nisso por exemplo numa argumentação de uma redação exatamente sobre o período em que a gente está vivendo sobre esse tema de isolamento social e por aí vai portanto exatamente a partir desses conceitos que ele vai construindo as ideias de homem cordial e por um ponto já chegando na reta final lá do capítulo 5 de raiz do Brasil ele vai nos dizer o seguinte que esse homem cordial além de todas essas questões que a gente já comentou ele é extremamente avesso extremamente contrário aos ritualismos da sociedade ao respeito aos superiores por exemplo aos ritos que a sociedade impõe ao contrário dos japoneses por exemplo os japoneses têm um respeito um respeito genuíno que inclusive se intercala com a religiosidade com o shintoísmo japonês é um período de grande migração japonesa para o Brasil esse início do século XX portanto Sérgio Buarque de Holanda faz essa relação que os japoneses por exemplo têm esse ritualismo intrínseco à sua sociedade inclusive com relações religiosas e o brasileiro o homem cordial ele logo de cara é avesso a esse ritualismo a gente consegue perceber essa aversão ao ritualismo em alguns itens que a gente já vai ver portanto como último item importante é essa aversão do homem cordial aos ritualismos da sociedade por exemplo dentro da religiosidade brasileira o catolicismo brasileiro que é digamos assim bastante aflorado mas é um catolicismo que quando os europeus chegam aqui eles percebem esse catolicismo de uma maneira diferente por exemplo Santa Teresa se torna Santa Teresinha essa proximidade que o brasileiro tem com os seus santos Jesus se torna menino Jesus é como se fosse um amigo da família Deus é um amigo próximo da família Jesus é o menino Jesus queridinho portanto essa religiosidade brasileira que chama a atenção dos europeus exatamente por conta da proximidade com com os santos por exemplo além disso além dessa proximidade com os santos chamar Santa Teresa de Santa Teresinha tratar Jesus como menino Jesus exatamente o uso desses diminutivos a linguagem brasileira ela se dá com certeza nessa relação dos afetos inclusive essa relação de afetos essa linguagem brasileira o uso de diminutivos o uso da terminação inho por exemplo a ideia de jeitinho brasileiro que claro não é colocado por Sérgio Buarque de Holanda porque na época ainda não estava não estava dentro da discussão mas a ideia de jeitinho brasileiro que se construiu depois com certeza se encaixa bem exatamente nessas relações de pensar o uso do diminutivo na na nossa linguagem e ainda Sérgio Buarque de Holanda deixa como uma proposta que se fizer se se construir uma análise mais apurada da linguagem brasileira dessas relações do português que se constrói aqui no Brasil é possível encontrar outros itens dessa suposta cordialidade brasileira dessa ideia dos afetos e por aí vai um dos itens que a gente pode pensar por exemplo é que o nosso próprio preconceito linguístico ele se constrói as nossas ações preconceituosas muitas vezes se constrói se constrói a partir de supostos elogios imagina a seguinte frase ah, aquele é um preto de alma branca se constrói como um suposto elogio mas mesmo assim intrinsecamente existe um preconceito envolvido nisso entendeu? então essas relações todas de linguagem de uso dos diminutivos exatamente que constrói esse conceito de homem cordial é claro a cordialidade o homem cordial que teve que ser debatido várias vezes por Sérgio Buarque de Holanda por exemplo teve que trocar muitas cartas com um crítico literário da época chamado Cassiano Ricardo que tratou e tentava tratar esse homem cordial dentro da construção de uma mitologia digamos assim principalmente voltada era a Vargas Cassiano Ricardo era um homem que fazia parte do governo era um conselheiro do governo Vargas tentava criar essa ideia do brasileiro como bondoso generoso usando o conceito de homem cordial e aí que Sérgio Buarque de Holanda teve que trocar muitas cartas com Cassiano Ricardo para provar que esse conceito não era exatamente com essa ideia de bondade era com uma ideia de afetividade de emoção e como essa emoção se coloca nas relações públicas e o quanto isso é perigoso inclusive ele teve que colocar várias edições de Raiz do Brasil Sérgio Buarque de Holanda para poder mostrar como essa ideia de cordialidade como conceito de homem cordial ele foi mudando nos anos 50 por exemplo a partir da segunda metade para o fim dos anos 50 durante já o processo de 50 anos em 5 de JK a ideia de construção de Brasília Sérgio Buarque de Holanda chega ao ponto de dizer que acontece a morte do homem cordial que a partir dessa industrialização o homem cordial iria morrer no Brasil mas é claro que mais tarde inclusive um crítico literário chamado Antônio Cândido é ele que constrói lá em 69 e mostra o quanto ainda assim nos anos 60 no final dos anos 60 a ideia de homem cordial era válida para o Brasil aquilo que nos anos 50 Sérgio Buarque de Holanda tinha dito que provavelmente não se encaixaria mais na sociedade brasileira a gente percebe que ainda assim a obra Raiz do Brasil é bastante importante ao lado de Casa Grande Senzala de Gilberto Freire ao lado das obras de Caio Prado Júnior se constroem exatamente a partir dessa perspectiva de Antônio Cândido como as obras fundamentais para o entendimento da sociedade brasileira e esse conceito em específico ainda se faz muito importante para a nossa compreensão em 2016 quando completaram os 80 anos de Raiz do Brasil a Companhia das Letras editora a partir da iniciativa da historiadora Lilian Schwartz lançou um livro uma edição crítica de 80 anos do Raiz do Brasil onde faz exatamente essas discussões de como o conceito de homem cordial é observado ao longo do tempo é bastante interessante portanto olhar tentar enxergar como que esse homem cordial é usado em diferentes momentos da história do Brasil como um conceito fundamental para a nossa sociologia beleza gente fiquem bem até a próxima espero que tenham entendido esse conceito bastante importante do entendimento da nossa sociedade tá certo valeu até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti